Máquinas, operários e muito trabalho. A construção do campus de Joinville está no processo de terraplanagem dos 18 hectares do terreno. Os funcionários trabalham no nivelamento de 5 mil metros cúbicos por dia, número que deverá dobrar na próxima semana, com a ampliação da quantidade de máquinas. Hoje eu estou com três escavadeiras hidráulicas, com dez caminhões caçambas, tenho uma patroa e dois tratores esteiras. E pretendo agora, para a semana que vem, duplicar todo esse volume para a gente descer pelo menos 10 mil cúbicos por dia. A gente tem um volume muito grande de aterro. A expectativa é que a etapa termine em cinco meses e meio. O próximo passo é a licitação da estrutura dos dois prédios iniciais do campus. O primeiro terá 10 mil metros quadrados e abrigará a administração, biblioteca e salas de aula. E nessa localização onde nós estamos, um pouquinho para lá, vai ser o primeiro prédio. O primeiro prédio, que é esse prédio número um aqui, que é o primeiro prédio que a gente deve estar construindo. Esse prédio aqui deve ser o primeiro a construir, que é mais ou menos nessa região onde a gente está. Aqui seria o estacionamento, aqui seriam os prédios de laboratórios de graduação. E esse aqui seria o prédio que ficaria a sala dos professores. Um prédio só para os professores e a administração. Serão feitas ainda licitações para a construção da pista de testes, as vias de acesso e obras complementares. A previsão é que as aulas do primeiro semestre de 2013 já ocorram no novo campus. E aí 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 E aí